Música No programa Ação Parlamentar que está começando agora, o entrevistado é Ernesto Roller. Ele que é do PMDB e representa aqui a cidade de Formosa e região, além de todo o estado de Goiás, deputado. Eu espero que o nervosismo me permita responder à altura da qualidade do programa. Está muito bom recebê-lo aqui hoje, que a gente vai falar um pouco a respeito da sua ação parlamentar. Como é que tem sido nesse terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa defender aí a região? Olha, vivo aqui uma experiência absolutamente nova. Porque nos dois mandatos em que estive aqui, entre 2003 e 2010, eu era deputado da base do governo. E hoje vivo uma experiência nova, que é o ser deputado da oposição. Representa uma região importante do estado, que é a cidade de Formosa e a sua micro região circunvizinha. E aí envolve o Nordeste, Goiânia, uma carente região do nosso estado. E também o entorno do Distrito Federal, que é uma região que demanda esforços hercúleos para se resolver os problemas que lá afligem a comunidade, a população. Mas é sempre bom exercer o papel da representação popular. Dar voz a esse reclame, a essa reivindicação da população, que clama por tantas coisas. Clama por uma vida pública mais transparente, clama por uma vida pública mais correta, sob o aspecto de cumprimento de compromissos, sob o aspecto de realizações. O que o cidadão quer é ver o dinheiro público sendo bem gasto e que esse gasto se reverta em melhoria da sua qualidade de vida. Então, estar aqui na Assembleia é uma honra para todos nós que aqui estamos. O deputado, o senhor falou muito bem a respeito de reverter, de, aliás, colocar o recurso no local certo. A população já está entendendo que pagam-se impostos e necessita-se que haja um retorno, que haja bons serviços. Como é que o senhor tem visto esse retorno governamental a respeito dos serviços públicos? Olha, a lógica do gasto público, ela está equivocada. Eu vou pegar o exemplo aqui do estado de Goiás. Nós estamos assistindo um estado que nega ao servidor a reposição salarial, através da chamada data base. Em debate na Assembleia? Em debate na Assembleia, já vetado pelo governador para algumas categorias. Nós estamos assistindo o cidadão reclamando por um grave problema de segurança pública, de saúde pública. Estamos assistindo aí as estradas se deteriorando, o conjunto de ações que o governo, que o poder público tem que tomar providências. Mas assistimos o quê? O governo gastando com viagens de comitivas inteiras. Esse dinheiro faz falta em algum lugar. O governo gastando com shows. Não é que o fazer o show não é bom, mas o show tem que vir depois que o cidadão tiver a saúde pública de qualidade. Ele tem que vir depois que o cidadão tiver a segurança, porque não adianta nada você dar o show e ele correr o risco de ser morto ou assaltado no caminho do show. Não adianta nada você dar o show e ele não ter um aparelho público de saúde de qualidade para ir se ele sofrer algum acidente, algum problema, tiver um mal que não seja, mesmo que não seja decorrente de violência, mas se ele tiver um problema de saúde. Então, a lógica do gasto público... Antes até disso, a educação também. Exatamente, a educação. Fui secretário de Segurança Pública e posso dizer a você que o problema de segurança pública ele se resolve com um conjunto de ações, de investimento na área de segurança, de valorização do servidor, mas também com investimento na educação. Porque assim você combate a causa da violência e não a sua consequência. Mas, certamente, a lógica do gasto público está equivocada e isso indigna o cidadão. O cidadão que bate as portas do poder público para buscar uma resposta à sua demanda e não encontra. E aí ele fala, eu pago a maior carga tributária, uma das maiores cargas tributárias do mundo e tenho os piores serviços públicos do mundo aqui no Brasil. E aí eu não estou apenas estabelecendo uma crítica ao governo do Estado, não, mas de um modo geral ao poder público. E isso gera, isso, aliado aos escândalos de corrupção, a esse conjunto de problemas que a gente vive e assiste no país hoje, isso gera essa... Fechando agora a entrega da CPI da Petrobras. Essa descrença do cidadão na vida pública. Mas a política ainda é o melhor instrumento para a transformação positiva da vida das pessoas. Basta que nós todos... E aí eu sempre digo, o eleitor precisa entender que a figura mais importante no dia da eleição não é o candidato. É ele eleitor. É ele que delega. É ele que outorga poderes. E aí nós estamos assistindo, se você pegar todos esses problemas que estamos vivendo, ninguém chegou lá por um golpe de Estado. Chegaram lá pelo voto popular. Então a qualificação da escolha é muito importante. Consciência do próprio voto. E isso não diminui e não tira a responsabilidade de que os políticos sejam corretos. Mas certamente nós tivemos pessoas que já foram alvo de investigações, já foram alvo de denúncias. Alguns até renunciaram e conseguem votar pelo voto popular. Mas eu ainda acredito que a política é uma coisa boa. E precisamos nos lembrar, os que não gostam de política, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, ah, eu não gosto de política. Mas não se esqueça, você que não gosta de política é governado pelos que gostam. Então passe a gostar para fazer boas escolhas. A política é diária, é uma vivência. É uma necessidade viva que o cidadão tem. O senhor disse a responsabilidade do voto. Responsabilidade do voto do eleitor e também de quem está recebendo esse voto. E eu vejo aqui, nós estamos numa casa legislativa. Eu vejo, muitas vezes, é o poder mais criticado na nossa estrutura nacional. Não só municipal, federal, estadual, é o poder mais criticado. Mas é aquele que sofre o maior processo de renovação. A cada quatro anos, o eleitor tem a possibilidade de renovar. O deputado, ele não tem grandes recursos para um controle da mídia. Aqui em Goiás, por exemplo, nós assistimos, nos últimos 40 anos, dois grupos controlarem o poder aqui em Goiás. Um, durante algum tempo, e outro agora já há quase 20 anos. Indo para 20 anos de participação aí, direta ou indireta, na administração estadual. Então, a maior renovação está no parlamento. Se você encontra um deputado que é pego praticando um ato lesivo aos cofres públicos e ao interesse público, a população o retira daqui a quatro anos. Não ocorre isso, por exemplo, com o juiz. Não ocorre isso, por exemplo, com o promotor, cuja penalidade máxima é a aposentadoria compulsória. Nós, aqui, e o cidadão precisa entender isso. Quanto mais forte for o parlamento, melhores serão as oportunidades de que esse parlamento reverbere a sua queixa, a sua demanda. Agora, as escolhas são importantes. E veja, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, somos 41 deputados, eleitos na base do governo. 30 deputados. 11, portanto, da oposição. Então, nós somos uma oposição numericamente muito inferior. Isso dá ao governo um poder muito grande. E a população tem que estar atenta a isso. Ela tem que se atentar para o fato de que a concentração de poder na mão de quem quer que seja, nunca é positivo. Deputado, o senhor tocou num ponto. Hoje, o senhor está na oposição, aqui na bancada oposicionista. O senhor já foi líder do governo. Ou seja, o senhor já viu essas duas vertentes. Como tem sido, na sua visão atual, nesse terceiro mandato, o debate entre situação e oposição aqui na casa? Olha, eu sempre primo por um debate no campo da ideia, no campo do programa, no campo do projeto e nunca no campo pessoal. O que é o parlamento? É mesmo para se debater? É a casa do debate. Nós temos que debater. A base foge muito desse debate. A base usa dos expedientes, que eles são próprios, de convocar comissões mistas, de convocar reuniões extraordinárias de comissão, para que não haja o debate. Veja que nós tivemos poucas oportunidades em que se realizou aqui o grande expediente. Aquele momento que o deputado tem 20 minutos para falar, com possibilidade à parte, que é o momento rico para o debate. Ultimamente, somente o pequeno expediente. Exatamente. Então, o debate aqui acaba sendo muito prejudicado por uma base muito grande. Mas, certamente, a oposição está atenta, fazendo as cobranças que entende necessárias, exercendo o seu papel de fiscalização. E o que é importante para a gente é que o cidadão venha participar. Se não há uma cobertura tão ampla da imprensa, venha participar, seja pela TV Assembleia, mas aqui também pessoalmente, venha conosco contribuir nesse trabalho de todos nós. E eu sempre digo, o primeiro compromisso do deputado não é com a oposição ou com a situação a que ele pertence. O primeiro compromisso do deputado é com a população que o escolhe. É com o eleitor que o trouxe para cá. Então, mesmo sendo da base, os deputados, quando cobrados diretamente pela população, apresentam respostas diferentes daquelas que são produzidas pelos interesses de governo, especialmente de um governo que tem uma maioria tão ampla aqui na casa. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes conversando um pouco mais com o deputado Ernesto Roller. Vamos sair daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas, antes ocupadas por pilhas de papéis, agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro tribunal nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. De volta com o programa Ação Parlamentar, que hoje tem no estúdio o deputado Ernesto Roller, do PMDB. Deputado, entre os debates aqui na casa, o senhor já saiu em defesa aqui da CELG. Como é que foi todo esse processo, CELG, CELG-D, esse processo de privatização da CELG? Como é que o senhor trabalha com essa ideia de CELG do povo goiano, passando para a iniciativa privada? A CELG é um assunto que devia render cadeia para alguém. Alguém, nesse exato momento, merecia estar preso, pelo que fizeram com a Companhia Energética de Goiás. A CELG é a maior empresa do Centro-Oeste brasileiro, uma empresa que é detentora do monopólio de distribuição. Eles conseguiram quebrar a CELG. Agora fica uma pergunta. E essa pergunta o eleitor tem que analisar. Será que essa tentativa de quebrar todo esse esforço para inviabilizar economicamente a Companhia Energética de Goiás, a CELG, não foi previamente preparado para levá-la à venda, para satisfazer o interesse de algum grupo que já esteja acertado essa venda? Isso tem que ser analisado. Olha, veja, Fernanda, olha o absurdo que está acontecendo. A CELG, como empresa de propriedade do governo de Goiás, ela tinha a sua dívida com a Itaipu em dólar. Foi só incluí-la no programa de privatização do governo federal e do governo do Estado. Foi só incluí-la. Eles votaram no Congresso Nacional uma emenda, uma medida provisória em acerto do governo de Goiás com o governo federal. E aí não se pode eximir a responsabilidade de ninguém. Inclusive do PMDB, que tem a vice-presidência. Uma desdolarização, uma desdolarização dessa dívida. O dólar que hoje estava a quatro, que hoje está próximo de quatro reais, foi desdolarizada essa dívida voltando a dois e qualquer coisa. Dois e pouco, dois e setenta, se não me falha a memória. Ora, por que fazer isso para uma empresa que vai ser vendida? Esse prejuízo vai ficar para quem? Vai ficar para o poder público. Que tinha uma conta para receber em dólar, vai receber em reais. Quem vai pagar essa conta? O contribuinte. É você, cidadão, que vai pagar essa conta para vender uma empresa para o governo de Goiás, juntamente com o governo federal, venderem uma empresa que é viável, mas que foi mal gerida, foi mal administrada, foi irresponsavelmente administrada, e que certamente vale 15 bilhões de reais e será vendida por algo em torno de 5, 6 bilhões de reais. Haveria saída, deputado, na sua opinião? Ah, saída sim. Ah, saída sim. Mantenha, faça-se a desdolarização da dívida e mantenha sob a propriedade do poder público goiano e nacional com uma gestão eficiente, porque a Selg, ela é diferente. Ela, embora seja uma empresa de distribuição de energia, ela tem uma função social. Ela tem uma função social que nós não podemos... E estratégica. Energia é um assunto estratégico. E aqui, num estado que tem uma área rural tão grande quanto a nossa, nós precisamos levar energia para muitas pessoas, ainda no campo e mesmo nas cidades. Os programas de universalização da energia, eles não chegaram a contento aqui em Goiás, nem no campo, nem nas cidades. Eles atingiram a sua meta de 100% de acesso da população à energia elétrica. Então, a Selg não deve ser privatizada. E mais do que isso, essa privatização será danosa para a população do estado de Goiás e para o patrimônio dos goianos. Esse governo, e especialmente o senhor governador, declarou que não haveria privatização da Selg. Então, esse governo tem um compromisso com a sua palavra. Então, a população tem que cobrar o cumprimento da sua palavra. E eu aprendi, desde pequeno, que palavra dada é compromisso cumprido. Compromisso cumprido em virtude de se assumir uma posição que o governo não está cumprindo. O governador devia enviar um expediente à senhora presidenta da República dizendo que não concorda e que não quer a privatização da Selg. E, ao invés disso, o que faz? Faz gestões e pressões em Brasília para que a Selg seja privatizada. Este é um assunto que a população devia ter mais atenção. E que, certamente, assim como foi a venda de cachoeira dourada, certamente vai custar muito caro aos goianos. Deputado, é um assunto que o senhor vem debatendo muito em plenário. Aliás, sempre em voga. Deputado, vamos falar a respeito de segurança pública. Outro assunto que o senhor sempre bate em torno. Como está, ao seu ver, segurança pública no entorno de Brasília, na região que o senhor representa? Olha, nada é diferente do que é aqui. A segurança pública como um todo no estado de Goiás vive um momento dramático. O cidadão não percebe a sensação de segurança e não recebe o serviço de segurança pública. A violência aumenta a cada dia, os números aumentam a cada dia. Quando conseguem, em um mês, muito mais por uma situação da própria sociedade do que por ação do poder público, conseguem um númerozinho melhor, fazem o maior carnaval. Mas já não divulgam o mês seguinte que aumentou, que foi mais alto, que a população está vivendo um número maior de crimes e crimes cada vez mais violentos. Então, é preciso... O governo perdeu o controle sobre a segurança pública do estado. Eu acho, a minha visão, o governo devia trocar toda a cúpula da segurança pública como o primeiro sinal, como o primeiro sinal de uma nova filosofia de política de segurança pública. E aí... O que seria essa nova filosofia? Valorização do servidor. respeito ao servidor da segurança pública, a imprimir na segurança pública uma ação mais de segurança e menos de política. Nós temos cidades aí em que o comandante local fica a reboque dos interesses de um ou dois vereadores. Isso é algo absurdo. Você submeter a segurança pública a interesses de ordem política. Então, eu sou favorável que o governo tome uma medida rápida como sinal a toda a tropa. Que está aí. É a mesma que no passado produziu resultados positivos e que no futuro pode produzir esses resultados. Mas é aquela que não confia mais no governo, que não acredita mais na condução desse trabalho que vem sendo realizado. Um deputado, o deputado Major Araújo, que participa, é policial militar da reserva, e já informando que aquilo que foi concedido aos servidores da segurança pública, aos militares, especialmente, ele se referiu, aquilo que foi concedido em termos de melhoria salarial, que seria aplicado agora em dezembro, já estão falando que não vão fazer e que isso vai colocar a segurança pública numa crise muito maior. Então, o governo perdeu o crédito, o governo perdeu a condição de conduzir esse importante trabalho de segurança pública ao cidadão. Agora, aproximando um pouco mais na sua região, Formosa. O que hoje o senhor verifica em termos de necessidade para Formosa? Olha, parece que eu estaria falando só por causa do calor que estamos vivenciando, mas não é, não. Formosa tem graves problemas e um deles é o sistema de captação de água. A barragem, a nova barragem do Córrego Bandeirinha. A barragem antiga é de muito antes de eu nascer. Portanto, já insuficiente para atender a comunidade. Essa barragem já foi lançada... Isso tem crescido. Essa barragem já foi lançada por esse governo cinco ou seis vezes. assinado a ordem de serviço e até hoje não foi feito. Então, se mexeu um cascalho lá, uma pedra de cascalho. Formosa tem demandas que digam respeito à saúde pública, assim como todo o entorno. Formosa tem demandas que dizem respeito à educação, à ampliação dos espaços de educação pública estadual na nossa cidade. A segurança pública é outro grave problema. Todo o investimento que lá foi feito, que nós fizemos, enquanto estivemos lá na frente do governo, junto e na Secretaria de Segurança Pública, todo ele foi perdido. O governo retirou de lá instrumentos que nós levamos para um melhor combate à violência e à criminalidade. E, além disso, o seguinte, o governo vendeu uma ideia de que trataria a cidade de Formosa com responsabilidade. E o que fez? Na verdade, o que fez foi dificultar a vida do cidadão. Porque, além de não realizar obras que são importantes para a cidade, ainda retirou serviços importantes para o cidadão. Veja que nós tínhamos lá uma delegacia regional, que em alguns tempos foi chamada de subsecretaria regional, da fazenda estadual, da agência rural, da agrodefesa, agência rural não, da agrodefesa, tudo isso foi tirado de Formosa. Então, quer dizer, o cidadão hoje não tem condição de discutir o seu problema fazendário lá na cidade de Formosa. Ele tem que ir para a cidade de Lusiane. Isso em prejuízo do cidadão formosiense. Então, o governo que chegou na eleição prometendo um monte de facilidades, na verdade, não cumpriu seus compromissos ainda com a população formosa. O nosso programa já está aqui chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais a respeito de uma forma geral desse terceiro mandato e desenvolvimento aí nesse primeiro ano. Olha, eu digo a você que é com alegria que estou aqui na Assembleia, mesmo com toda essa dificuldade numérica, exercendo o papel que me foi destinado pelo cidadão. O cidadão ao eleger um deputado do PMDB e, portanto, contrário ao atual governo, ele disse, olha, eu quero que você vá para lá e faça o papel de oposição. Não a oposição raivosa, não a oposição que vota contra por ser oposição, mas a oposição que raciocina, que pensa, que critica, que debate, que sugere e que fiscaliza o governo. Esse papel tenho muita alegria de estar aqui fazendo em nome de todos os goianos e espero que Deus nos abençoe para que nós possamos sempre honrar a confiança da população. Enquanto a oportunidade aqui está, nesse programa, eu quero agradecer a você e toda a equipe pelo convite, dizer, da satisfação de ver programas realizados pela TV Assembleia com a qualidade como o programa que vocês realizam, de informação ao cidadão que nós precisamos informá-lo cada vez mais sobre o que acontece aqui na Assembleia, porque essa é a casa do cidadão goiano, é a casa em que ele pode ter o mais fácil acesso para buscar a solução dos seus problemas com relação ao poder público. E o nosso programa termina aqui. Até o próximo programa Ação Parlamentar. Ação Parlamentar Ação Parlamentar